No deserto de quem eu fui Eu tinha sede Veio Cristo E tudo se fez diferente Ele vê meus pecados ocultos O que escondo no fundo Do meu coração Derrama em minha vida Água Limpa a sujeira Sacia esta sede O que Cristo ofereceré No escuro De quem eu fui Eu tinha medo Vem o Cristo E tudo se fez diferente Ele enxerga o que vejo no escuro O que escondo no mundo No meu coração E espalhava o que ainda faltava Abre a janela Pra luz me encontrar O que Cristo oferece Ele é nosso amado Agua viva Cristo Ele é Cristo Ele é Cristo Ele tira o pecado do mundo Planta esperança na terra Do meu coração Oh, 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 oh oferece o que Cristo oferece oferece e é